Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Brenner. Gente, pra quem não sabe, eu sou a namorada dele e hoje eu vim fazer um vídeo muito diferente. Como vocês estão vendo, eu não tô na casa dele hoje. Como que vai funcionar essa trollagem sem ele estar aqui? Vou explicar tudo pra vocês direitinho. A gente tava conversando no WhatsApp agora há pouco e eu tava mandando pra ele algumas fotos de umas tatuagens bem aleatórias assim. E aí algumas ele falava que tinha gostado, outras ele tinha falado que não tinha gostado de jeito nenhum. É a opinião dele, né? Obviamente. Mas hoje eu decidi que eu vou pegar as tatuagens que ele mais odiou e vou tatuar meu cu. Calma, que eu não vou fazer tatuagem de verdade. Não tenho nenhuma tatuagem. O que que eu vou fazer? Vou explicar tudo pra vocês. Mas antes, já deixa o like pra eu saber se vocês estão gostando dos vídeos. E comentem muito aqui embaixo, porque inclusive essa ideia eu vi em comentário de um vídeo que a gente postou junto. Então vocês comentem aqui embaixo que eu leio todos os comentários, hein? Vamos lá. Como que vai funcionar esse vídeo? Eu vou tirar uma foto aqui agora, mostrando dos pés até a cabeça. Porque eu quero colocar umas tatuagens bem grandes, assim, no meu braço. Quero colocar umas na minha perna. E vou mandar a foto pra ele. E a gente vai ver como que ele vai reagir. Enfim, peguei meu celular aqui agora e eu vou tirar a foto. E eu volto com vocês quando eu já tiver tirado. Tirei a foto aqui. A foto vai ser essa. Não tem nenhuma tatuagem, porque eu não tenho tatuagem, como eu falei. Mas vocês já devem estar imaginando o que que eu vou fazer. Eu vou editar essa foto e vou colocar várias tatuagens aqui na perna. Vou colocar muitas tatuagens. Vai ficar muito realista. E aí eu vou editar aqui agora e eu volto com vocês. Gente, editei a foto, acabei agora. Olha como que ficou restada. Gente, olha a perna, olha o braço. Eu fiquei, tipo, totalmente tatuada. Totalmente. Mas, enfim, agora que vai começar a trollagem de verdade. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar essa foto pra ele. Falando que eu fiz todas essas tatuagens. Perguntando o que que ele acha. Vamos lá, galera. Vamos mandar aqui pra ele, ó. Gente, eu entrei no WhatsApp aqui com ele. Já mandei uma mensagem pra ele falando amor. E agora eu já vou enviar a foto. A foto editada é essa aqui, toda tatuada. Vou mandar assim, lembra que te perguntei das tatuagens. Vou falar o que que ele achou. Gente, mandei pra ele. Vou mandar o que eu acabei de fazer também, porque senão ele vai desconfiar. E eu não respondi ele hoje o dia todo. Tipo, nem mandei mensagem pra ele. Gente, tô muito ansiosa. Por que que ele vai falar? O que que vocês acham? Meu Deus do céu. Gente, ele acabou de me responder. Ele mandou assim, você fez todas de uma vez, mandou um carinho. Nossa, ficou legal. Eu acho. Ele falou isso. Só pra não falar assim, corrível. Porque tatuagem é uma coisa que não sai do seu pé. E vai ficar pra sempre. E aí, pra não ser estraga de prazeres, ele foi lá e mandou isso. Gente, vou mandar assim, ó. Fiz todas de uma vez. Quer que eu vá na sua casa pra você ver? Gente, eu tive uma ideia aqui agora. Porque a gente não vai conseguir pegar essa reação dele assim por celular. Eu vou lá na casa dele agora. Eu vou arrumar minhas coisas. E vou lá e vou gravar tudo pra vocês. Vamos ver qual vai ser a reação dele pessoalmente quando ele perceber que isso não passa de uma trollagem. Então vamos lá. Vem comigo. Gente, acabei de chegar aqui na casa dele. Eu vim de surpresa. Ele não sabe. Desde aquela hora eu não respondi mais ele. Ele tá me ligando, me mandando mensagem. Já fez um tanto de coisa e eu não respondi. Mas agora vamos entrar aqui, que ele tá aqui no quarto. E vamos ver a reação dele quando ele perceber que isso tudo não passou de uma trollagem. Oi, amor. Oi. Tudo bem? Você tá aqui. Cadê a tatuagem? É, são invisíveis. Só aparecem na câmera do celular. Ai, que susto, velho. Eu não tô acreditando que você tá gravando não, velho. Eu assisto? Você tá me trollando? Lógico. Vim até aqui pra sua casa. Ah, meu Deus do céu. Eu achando que era de verdade aquelas trollagens. Como é que você fez aquilo lá? Era de rena? Não. Ah, era uma foto editada? É lógico. Meu Deus, ficou muito igual. Ficou muito bom. Ficou muito parecido. Oh, você é inteligente. Você pegou exatamente as que eu não mostrei. Lógico. Eu queria ver a sua reação. Eu sabia que você ia ficar desesperada. Você é esperta demais. Amor, você me ligou mais 50 vezes. Não, mas pera aí. Eu não liguei só por causa da tatuagem. Eu liguei porque você do nada parou de me responder. Você tinha ido fazer tatuagem, do nada você parou de responder. Eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Comecei a te ligar. Peguei o celular até do meu pai aqui pra te ligar também. Nossa, que susto, amor. Ai, meu bem. Mas não passou de uma trollagem. Não faz isso comigo mais, não. Sério mesmo. Tipo assim, beleza, tudo bem se você tivesse feito as tatuagens. Porque eu só dei a minha opinião de que eu não gostei daqueles desenhos. Mas se você gostou, beleza. Mas que eu tô mais feliz que você não fez, eu tô, viu? Porque eu não gostei daqueles desenhos, não. Eu também não. É muito grande, as tatuagens são muito grandes e tudo mais. E tatuagem é uma coisa que fica no corpo pra sempre, né? Então tem que tomar cuidado. E você tá gravando, né? Eu tô, lógico que eu tô gravando, pessoal. Eles me pediram esse vídeo e eu fiz. Galera, então comenta aí também algum vídeo pra eu fazer com ela. Porque se vocês não tão comentando um vídeo pra ela fazer comigo, eu quero fazer um vídeo com ela também. Comenta aí alguns vídeos pra eu fazer com ela também. Fechou? Alguns desafios, trollagem, brincadeira, qualquer coisa, pode comentar pra eu fazer com ela também. Fechou? Deixa o like aí também, porque essa trollagem foi legal. Eu gostei de você. Não gostei na hora que eu fui trollado, mas... Foi uma boa a trollagem. Eu caí. Foi, foi uma boa. Foi boa, foi boa. É isso, galera. Tamo junto. Dá tchau aí, né? Eu sei que começou o vídeo. Tchau! Que é seu. Tchau! 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 Tchau!